Olá galera, hoje eu estou aqui com o Tyrannosaurus Rex, da Matheon, isso mesmo, então vamos fazer um review aqui, esse botão aqui galera, você apertando ele, aqui os braços se mexem, aqui tem um código do Jurassic World, e aqui galera, o ralo, aqui galera, esse botão aqui, o ralo,